Música Eliseu instrui um dos profetas a ir e declarar a Jeú que ele será o próximo rei de Israel e que ele se vingará da casa de Acabe. Jeú mata o rei Jorão e joga seu corpo no campo de Nabote. Seus soldados atacam o rei Acasias de Judá, que depois morre dos ferimentos que ele sofre. Jeú vai para Jezreel, onde ordena que a rainha Jezabel seja jogada da torre. Os cães comem seu corpo, como havia profetizado anteriormente o profeta Eliseu. Eu gostaria de enfatizar uma palavra muito importante, missão. Jeú foi escolhido rei para iniciar uma reforma espiritual em Israel. O desafio era gigantesco, pois a família de Acabe, liderada por Jezabel, implantaram uma cultura idólatra. Jeú aceitou o desafio. Ele carregava no significado do nome o zelo pela reforma. O Senhor é Ele. Duas perguntas. Há alguma reforma que deve ser feita em sua vida? Há mudanças que precisam ocorrer imediatamente? Sabe, Deus escolheu você para essa tarefa. Ele espera que você lhe dere as reformas espirituais necessárias em você e entre as pessoas que estão ao seu redor. Essa reforma poderá iniciar mudanças em todas as áreas da vida. Hoje é tempo de mudanças. Bênçãos do nosso Pai Celestial para você, sua família e suas atividades. Música 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 Música